Hoje, na estreia do teleteatro, a história de um homem casado que por causa dos amigos teve um problema de consequências lamentáveis. O marido, Osmar Prado, a esposa, Bete Coelho, e um elenco de nomes famosos como Irene Rabache, Tarcísio Filho, Jussara Freire e Marcos Caruso. Hoje, logo após o programa do Ratinho, um pecado para todos nós. Toda semana, uma história completa e diferente no teleteatro do SBT. SBT é Brasil. É Sistema Brasileiro de Televisão.